E aí, eu sou o Noylan pessoal e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal E hoje eu tô aqui com o Noylan E aí, eu sou o Noylan Galera, que doido, na verdade eu não tô comigo mesmo que não Eu comecei o vídeo parecendo que eu tava com eu mesmo Que doido, né? Mas enfim, gente, hoje eu tô aqui com a minha outra conta do PKCD Pra fazer uma coisa muito doida, um bug muito legal Mas ó, antes de começar esse vídeo Eu já quero pedir pra vocês deixar o like Se inscrever no canal e ativar o sininho Antes da outra conta do Noylan Fazer uma dança que eu tô jogando com ela pelo meu celular, tá bom? Ó, tô aqui pulando com ela e pulo com a outra Pulo com ela, olha que legal, galera Tô jogando com duas contas ao mesmo tempo Isso aqui é muito legal, isso aqui é muito legal, galera Olha só, chega a confundir, né? Mas enfim, eu vou fazer uma dança bem legal E antes de eu fazer a dança, vocês precisam deixar o like Se inscrever no canal e ativar o sininho, fechou? Então vai rápido Porque em três, em dois, em um E prontinho Fiz a dança nas duas Fiz a dança Eu tenho que sincronizar a dança, galera Deixa eu ver qual a dança que eu vou fazer Vou fazer essa daqui, ó Essa daqui, essa daqui, essa daqui Muito bem Enfim, gente Quem conseguiu deixar o like Se inscrever no canal E ativar o sininho Não esquece de comentar aí pra gente saber Porque é muito importante, fechou? Vocês devem estar perguntando Noylan, por que você tá na sua outra conta? Por que você tem duas contas, galera? Essa conta aqui que eu tô É a conta exclusiva para os membros do canal Os membros do clubinho do Noylan, tá bom? Por quê? Porque eu tenho uma conta só pra jogar com quem é membro Igual a Mafê A Mafê, ela é membro do clubinho Vamos lá, ela tá chamando a gente pra ir na casa dela Vamos lá, com as duas contas aqui Meu Deus, galera, é muito difícil controlar É muito difícil controlar Vai lá, outro Noylan Primeiro outro Noylan Vai lá Opa, entrou Muito bem Agora vamos nós Vamos nós, vamos nós Muito legal Enfim, gente Entramos aqui Olha só a casa da Hello Kitty dela Que legal Já tá bem decorada Eu ainda não decorei minha casa da Hello Kitty Mas eu vou fazer uma decoração aqui Bem legal E aí, Noylan 2? Tá? Na verdade, eu sou o Noylan 2 aqui Porque minha conta Não sei agora, galera Enfim Tá se divertindo aí, amigão? Tá se divertindo aí? Tá se divertindo? Hã? Hã? Me diz, me diz, me diz? Sim? Ah, legal então Tá se divertindo, top Enfim, gente Então, se você quiser jogar comigo nessa conta exclusiva Igual a Mafê A Mafê, ela é membro do clubinho do Noylan Aqui no canal Então, se você quiser jogar comigo igual ela É só clicar no botãozinho Seja membro Aí embaixo E saber como que faz pra entrar No clubinho do Noylan Fechou? Porque todo mundo que entrar Tem acesso a essa conta exclusiva Além dos projetos que a gente vai tá fazendo Nessa conta daqui E também Coisas muito legais E legais, legais, legais Como salve nos vídeos Pode assistir vídeos exclusivos Enfim, só coisa muito, muito, muito legal Fechou? Então, ó Por que que eu tô nas minhas duas contas, galera? Porque eu preciso fazer aquele bug nosso de voar hoje Porque vocês lembram Eu não sei se vocês lembram Mas o Admin deu spoiler pra gente Das novas gêneras que vai ter no PKXD E agora vocês sabem Que por enquanto no PKXD A gente tem um bug muito legal Não é mesmo, Noylan? Isso mesmo, Noylan Enfim, galera O Noylan é muito inteligente Esse meu amigo aqui Você é muito bom, viu, amigão? Muito obrigado Você é lindo Ah, não precisa agradecer, meu Você é lindo mesmo Obrigado Ah, tá me mandando até um beijinho Ah, você é meu amigão mesmo, Noylan Valeu Ah, qual é? Eu acho que eu tô ficando maluco Eu tô falando sozinho Meu Deus Até a Mafê correu Ela acha que eu tô ficando Você acha que eu tô ficando maluco? Você acha que eu tô ficando maluco, Mafê? Ela vai tirar uma foto nossa aqui Um do lado do outro Deixa eu tirar uma foto aqui com ela Aqui assim, ó Vamos lá Deixa ela tirar foto Noylan faz a pose Faz a pose, ó Faz a pose Muito bem Duas contas em uma Muito legal Muito legal Enfim, galera Por que a gente precisa da nossa outra conta? Porque é esse bug E a gente precisa de uma casa foguete Pra fazer E eu só tenho a casa foguete Na minha conta principal Então deixa eu já entrar aqui, ó Minha outra conta indo lá Pronto, entrou Vamos lá Todo mundo entrar agora Porque a gente vai precisar fazer esse bug Muito legal E além da gente A Mafê ainda tem um patch Que chama Noylan Ou seja Só nesse vídeo tem três Noylans Meu Deus do céu Três Noylans é muito Três Noylans é muita coisa E eu não sei se eu vou conseguir Com esse tanto de Noylan Não sei se eu vou conseguir Mas enfim, galera Agora sim O que a gente vai precisar fazer No vídeo de hoje É o seguinte É o seguinte A gente vai ter Que ficar aqui na aguinha Ó, deixa eu ficar aqui Você tem que ficar mais ou menos assim Na aguinha E a outra conta Tem que editar Deixa eu falar pra Mafê Vim aqui comigo Mafê, me segue Por favor Ela não veio aqui Galera Ela não vai vir fazer o bug com a gente Ah, eu pensei que ela ia sair voando Tudo bem, galera E agora a gente só precisa Com a nossa outra conta Chegar aqui Não, não, não Sai da minha casa Não A gente só precisa chegar aqui Com a nossa outra conta E pular em cima Não, brincadeira A gente precisa só É... É... Dar um abraço E um beijinho assim, ó Não, brincadeira Não é nada disso, galera A gente só precisa Editar a casa, ó Então, vamos clicar aqui agora E vamos clicar em editar a casa E pronto Quando a gente sair A gente tá voando no PKXD Eu já ensinei esse bug uma vez Aqui no canal Muito legal mesmo Muito legal mesmo Muito top Ó, deixa eu fazer aqui Ó, a Mafê vendo voando Ó, olha que legal Bugado Sim, sim, Mafê Tá bugado Sim Sim, deixa eu ver aqui, ó Você, você Você quer também Vamos ver Será que ela quer bugar, galera? Eita Meio que Ela disse que não quer, galera Diz que não tá bugada Meu Deus, galera A minha outra conta acabou saindo O meu foguete sumiu daqui Depois eu tenho que entrar de novo Enfim E agora, galera Eu quero sair voando Pelo mundo do PKXD Pra ver se a gente encontra As novas ilhas Porque voando assim A gente pode ir pra lugares Que a gente nunca imaginou Ir antes, galera E o admin Ele deu spoiler Que teriam mais ilhas No PKXD E eu acho que voando assim A gente consegue chegar perto De pelo menos Alguma delas Se eu não conseguir Eu vou ficar voando Até o infinito E além De todo mundo Para sempre E aí Nunca mais Ninguém vai me achar E eu vou ficar perdido Aqui no mundo Mas Isso não muda o fato De que voar no PKXD É sempre muito legal E muito divertido Então, ó Deixa eu voar Por aqui por perto Se tivesse uma ilha Ela não estaria tão longe Então Eu vou voar Meio que Sobrevoando Por aqui, galera Olha só Como que é louco Esse mundo do PKXD Olha só O tanto que dá pra ver De longe, gente Muito legal, né Eu sei É muito legal E pelo jeito Lá no fundo Tá tendo uma festa Muito doida Aqui na pista de dança Ai, só que pena Que a gente tá longe, hein E a gente não consegue Acessar o nosso celular Pra poder pegar E teleportar Direto pro centro da cidade Tem que ir Desse jeito aqui Assim, ó Nadando Ou no caso Voando Pelo ar do PKXD Eu gosto muito De voar aqui no PKXD É muito 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 Legal E eu tô aproveitando Enquanto eles não Corrigem esse bug, né Galera Porque esse bug aqui Já é bem velhinho Ele já vai dar Alguns meses Que tá no PKXD E ainda não arrumaram Quando eles arrumarem A gente não vai mais Conseguir voar A gente vai ter que dar Outro jeito de voar No PKXD E aí vai ser Muito, muito difícil Então É melhor A gente ficar aqui Voando Enquanto a gente pode Porque daqui a pouco A gente não vai poder mais Ó, a Mafia aqui Tudo bom? Ela tá achando foto minha Galera Eu quero muito Entrar na rede social dela Porque a sorte dela Deve ser muito engraçada Deixa eu Ah, só que pra entrar Na rede social dela A gente vai precisar Sair do jogo E entrar de novo Ah, eu acho melhor Fazer isso num outro vídeo, hein Eu acho Meu Deus Ela Ela Ah, eu pensei que ela ia conseguir Mas ela não conseguiu Ficar aqui Porque só a gente que tá voando Enfim, gente Eu acho que eu vou ter que sair do jogo Pra poder ver as fotos Que tá muito, muito engraçado Sério Eu achei muito engraçado Porque foi cada foto louca Que ela tirou E geralmente eu faço isso Então se você quiser Ter a chance também De entrar aqui E me ver jogando As minhas duas contas É só você clicar no botãozinho Seja membro E se juntar pro clubinho Do Noyland Que eu vou estar esperando Todos vocês lá Porque eu garanto Que vocês não vão se arrepender Fechou, galera? Então, ó Vou continuar procurando Essas idas aqui Porque vai demorar Um tempão pra eu dar a volta Eu já fiz a volta Só daquele lado ali Pra eu dar a volta E tudo Vai demorar um pouquinho E quando eu encontrar alguma coisa Eu mostro pra vocês Aqui no meu canal Ou então no meu canal novo Noyland Games Se você não tá inscrito No meu canal novo ainda Se inscreve lá no meu canal Pra me ajudar A chegar rápido Aos 30 mil inscritos Galera, vamos junto Todo mundo Me ajudar Se inscrevendo lá Mande pros amigos Porque tá saindo Vários vídeos bem legais Lá nesse canal Tá saindo vídeos curtos Bem engraçados Então eu garanto Que vocês vão se divertir Nos dois canais Então deixa sempre o sininho ativo E assistam sempre os vídeos Que tão saindo Nos dois canais Fechou? Enfim, gente Eu vejo vocês Até a próxima Valeu Falou e tchau E aí E aí E aí